Eu te agradeço. Meu querido sócio Maurílio Knop, nosso apoiador aqui, Guga e Helda, boa noite. Guga, adianta aí qual é essa novidade que a Give tá anunciando nas redes sociais, acho que é capacete novo. Maurílio, eu não posso falar, eu não posso falar. Aproveitando que você falou da minha querida Give, deixa eu aproveitar. Depois você responde a perguntinha do Edivan Silva, que ele pergunta aqui, Guga, boa noite, é aconselhável colocar encosto no baú simple da Give? Baú o quê? Simple, tava assim, simple, tá escrito simple. Não sei o que é um baú simple, mas é aquela. Acho que é simples, né? Deve ser um baú simples. Ah, cara, sim, isso aí é pro conforto da garupa. Eu pensei que tinha esse baú. A dona Helda agora tá usando 100, ela não... Esse novo outback que a gente colocou, ela falou, não, não, não coloca, eu quero ir 100. E a jaqueta tex, ela tem a proteção das costas. É, ela tem uma proteção ótima, então eu não preciso dar almofada. Mas enfim, Maurílio, eu não posso falar qual é o lançamento da Give, tá? Mas eu posso dar uma dica pra vocês. Se vocês não acompanham, não seguem o Instagram da Give Brasil, arroba Give Brasil, vai lá no Instagram e começa a seguir eles, porque eu vou vir com um lançamento, a gente tá preparando um lançamento muito legal, novidades incríveis, vocês vão se amarrar. Vai ser um lançamento que eu vou fazer no Instagram da Give, pra mim é um desafio fazer uma live lançamento e ainda mais no perfil da Give, mas vai ser muito legal. Então eu já canto desde agora, vai lá no Instagram, arroba Give Brasil e segue os caras. A gente tá dando aí uns teasers durante a semana. Cara, vocês vão gostar demais do que eu tenho pra mostrar. Na verdade já tem uma boa cota, mas o Sistema Brasil é um pouco difícil, cara. As coisas elas não são lançadas quando a gente quer, mas graças a Deus chegou o momento e eu tenho a honra, o prazer, o orgulho de fazer esse lançamento pra vocês, lá no Instagram da Give Brasil, tá? Então fiquem ligados, vai lá, segue os caras, porque vocês vão ser avisados de uma live topzera que vai acontecer lá. Beleza? Obrigado, meu querido, obrigado pela oportunidade de sempre falar da minha querida Give do Brasil, minha parcerona aqui de muitos anos, de muitos anos. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado.